Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem pambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vem pambora Ainda tem você na casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas